Música Do lugar onde eu fiquei preso, acorrentado, numa parede a céu aberto, eu consegui puxar o capuz e quando eu olhei eu vi aquele prédio dali, aquele prédio ali, aquele prédio eu vi exatamente nessa posição Atenção 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 Terceira O espaço é onde a gente circulava, tá vendo? Isso me parece, o espaço onde a gente circulava. Isso aqui? Isso aqui era onde a gente ficava preto. Isso aí dentro não era a cela, não? Acho que talvez... O que é que funciona aí hoje? O que funciona? Aí desse lado? Eu acho que ela pode provar. Aqui é o universo. Tão grave esse mundo já. É importante você falar. Já... Pegue aqui a lenha. Essa câmera é mais fácil. Espera aí, eu não... Eu não consigo ver a lenha nova, não é isso? Quer vir lá? É. Mas ali, aquela porta. Isso aqui é onde a gente ficou, chegou e ficamos presos. O luto fez a luz do sol. Mas você se recorda dessas duas parecidas? Era assim. Sim. Você ficava algemado? Tem um corredor assim? Vem, vem aqui. Tem um corredor assim? Que a gente ficava algemado numa argola e chovia. Por exemplo, eu passei uma noite. Tava chovendo, mas não é chovendo. Não, não. Tinha um corredor aberto em que a gente ficava. O piso? Assim? O piso era assim. Entendeu? O piso era assim. Normalmente que sim. Esse corredor era fora da cela. Não era nada. Mas isso aqui vocês têm em lembrança. E ali tem uma escada. Vamos ver se a gente consegue saber onde é que é que era isso.